Fala pessoal, tudo bom? Professor Silvio Bononi aqui, professor de informática para concurso. Neste vídeo aqui a gente vai resolver algumas questões de possíveis bancas para o concurso da Secretaria Estadual de Saúde 2023 do Estado do Mato Grosso. É isso aí. Então, o edital está previsto agora para sair, já foi autorizado. Então, a banca deve ser definida nos próximos dias e como estão as informações, né? Estão falando muito sobre as bancas da UFMT, que é uma possível concorrente, sempre tem informática na UFMT. IBFC também sempre traz informática, fez vários concursos do Estado agora em 2023. E uma outra banca também que pega vários concursos, inclusive fez da Secretaria Municipal de Saúde, que é a banca Selecom, outra banca possível aí. Tudo bem? Então, mas no final dessa live aqui eu falo o meu palpite de qual banca eu acredito que vai ser escolhida, tá bom? E aí eu vou resolver algumas questões dessas bancas, questões de 2023, 2022, tudo bem? Para que você tenha uma ideia da abordagem. A parte boa é que a abordagem dessas três bancas é muito parecida, tá bom? Então, você vai entender aqui, são bancas que são bem objetivas, mas cobram os conceitos de utilização do computador, conceitos aí de teoria e é isso que eu quero mostrar para vocês aqui. E uma parte também que é bem importante é Excel, que sempre são cobrados por essas bancas. Então, sempre tem Excel, né? Quando se fala nessas três bancas aí. Tudo bem? Ah, Silvio, pode ser uma outra banca? Pode, lógico que pode, de repente, vir uma outra banca. Mas, ainda, né? A notícia mais forte é entre essas três bancas, tudo bem? E aí, para você que está se preparando para esse concurso, aqui na descrição do vídeo, eu deixei o link para um grupo exclusivo, onde eu vou dar mais outras aulas aí, né? Aulas, agora, também pelo Zoom, que é fechado e tudo mais. A gente pode até poder bater um papo. Então, se você quiser participar, receber informações dessas aulas, clica no link abaixo aí, que é o grupo exclusivo para este concurso da Secretaria Estadual de Saúde, tudo bem? O link está aqui na descrição do vídeo, tudo bem? Então, vamos lá resolver aqui as questões. Começando pela primeira questão, que é uma questão da Banca IBFC, tá? A questão da Banca IBFC diz o seguinte, quanto às noções básicas de software, hardware e sistema operacional, né? Analise as afirmativas abaixo. Então, um tipo de questões aí de verdadeiro e falso. Exemplos típicos de hardware são as memórias RAM e memória ROM. Isso aqui é verdadeiro. Por que, Silvio? Porque hardware, a gente sabe que é equipamento. Quando eu falo de memória RAM, memória RAM é um equipamento, tá? É uma peça que você encaixa na placa-mãe. É um chip. A memória ROM é outro chip, né? Então, é uma peça, então também é físico, tudo bem? Então, os dois aí, memória RAM e ROM, tem utilização diferente, tudo bem? Mas o que você precisa saber? Que a memória RAM e a memória ROM são exemplos de hardware, são chips de memória, legal? Tem armazenamento diferente, tem características diferentes, mas são hardware. E tem dois, os firewalls. A gente sabe que firewalls é um sistema de proteção. Somente existem na modalidade software. Isso está falso, né? Por quê? Uma parte da definição de firewall, que é um sistema de proteção, é que eles podem vir tanto na modalidade software, ou seja, um programa de firewall para o meu computador, quanto na modalidade hardware, que é um computador que tem a função de firewall, que é proteger o tráfego de informação de entrada e saída de informações aí da minha rede, tá? Ele vai proteger o tráfego de entrada e saída de informações da minha rede, legal? Vai trabalhar junto aí com outro software, que é o antivírus, que vai proteger os arquivos do meu computador. Mas firewall, lembra, isso aqui cai bastante. Sempre pode ser na modalidade software ou hardware. Quando a banca fala só um ou só o outro, falso. Define-se que todo sistema operacional é puramente hardware. Errado, né, pessoal? Sistema operacional, por exemplo, o Windows, Linux, por exemplo, são software, são programas de computador. Então, isso aqui também está falso. Então, apenas o 1 é a tecnicamente verdadeira, né? Só o item 1, ele é tecnicamente verdadeira. Banca IBFC. Legal? Vamos lá para a próxima questão, também da IBFC. Assinale a das alternativas abaixo. A única que identifica incorretamente a extensão. Extensão é aquilo que diz o tipo de arquivo, né? De arquivo do Microsoft Word, né? Suporta para gravar. Então, qual que é a extensão que o Word suporta na hora de você gravar um documento? A gente sabe que o padrão do Word nas versões atuais, 2007, 8, 10, 13 e por aí vai, é a versão Docx. Esse é o padrão do Word. Mas, desde 2007, por padrão, o Word também suporta gravar como PDF. E também como .doc, que é um formato mais antigo do Word. Legal? Agora, o XLX, no caso, ou o XLS, são formatos de tabela, no caso. Então, tabela que é do Excel. Então, o Word não salva como arquivo do Excel. Então, é legal saber. Então, uma característica da IBFC, por exemplo, é pedir essa questão, questões sobre extensões de arquivo. Então, por exemplo, se eu falo para você de um arquivo MP3, você põe MP3, é música. Se eu falo de um arquivo JPG, JPG é imagem. Legal? Então, daí você vai sabendo os tipos de arquivos. Vamos lá agora para uma questão da banca UFMT. A questão diz ali, compactar arquivos é uma atividade comum na operação de computadores. Sobre o compactador de arquivos WinRAR. Então, o WinRAR é um software que serve para compactar arquivos. O que é compactar? É comprimir, é diminuir o tamanho do arquivo, para ele ocupar menos espaço. Assinale a afirmativa correta. Então, vamos lá. Ele diz que possibilita abrir arquivos em formato zip. Isso aqui é uma extensão, né? Zip, tipo de arquivo também. Então, aqui pode ser a correta. Por quê? O programa WinRAR, ele salva normalmente arquivos com a extensão .rar. Legal? Que é um tipo de arquivo compactado. Mais os arquivos .zip, no caso, que também é um outro tipo de extensão para arquivos compactados. O WinRAR consegue ler esse tipo de arquivo. Trata-se de um software de código aberto, né? Código aberto que você tem acesso a como ele foi feito. Não, não é. É um software que você tem que pagar até para usar todos os recursos. Cria uma estrutura de criptografia Eduard. Eduard? O que é o Eduard? Eduard é um sistema, no caso, não é um sistema não, perdão. É um tipo de ameaça, um tipo de software espião que vai pegar, capturar informações das suas preferências, das suas navegações, daquilo que você navega na internet. Então, ele misturou uma coisa com outra coisa, não virou coisa nenhuma. Criptografia é um sistema de proteção, mas ele cria um sistema de proteção, mas com o hardware nada a ver. É um software desfragmentador de disco, né? Que vai organizar os arquivos, nada a ver. Ele é um software que é compactador de arquivos. Realiza tunelamento em pasta de arquivos. Quem utiliza tunelamento é quando você fala em VPN, né? VPN que utiliza o tunelamento. Não tem nada a ver. São coisas diferentes. Então, sobrou para nós aqui o gabarito letra A, tá bom? Vamos lá para outro tipo de questão da UFMT. Diz ali para nós. Item 1, né? A respeito do ransomware, tá? Uma das coisas que todas as bancas gostam que a gente está resolvendo aqui, um dos pontos principais é que elas são bancas, tá? Que cobram muito sobre segurança da informação. Então, se elas cobram sobre segurança da informação, você precisa saber sobre ameaças. Vírus, spyware, ransomware, por exemplo, né? Phishing e por aí vai. O ransomware é uma ameaça, né? É uma praga virtual, no caso aí. É um software malicioso, a gente pode chamar assim também. Que ele vai criptografar os dados do usuário, ou seja, sequestrar os dados do usuário e pedir resgate para devolver os dados, tudo bem? Então, ele é um tipo de ataque virtual? Sim, ele é um tipo de ataque virtual. Ele é um tipo de hardware? Não. Se ele é um software malicioso, né? Um código malicioso, ele é um software, né? É um programa de computador. Ele tem como objetivo sequestrar os dados? Acabamos de falar. Ah, sim, um dos objetivos deles, um dos objetivos é sequestrar os dados do usuário. Tornar os dados do usuário inacessíveis, né? Para você. E aí ele vai te pedir valor, normalmente em criptomoedas, para te devolver os dados. Mas, lembrando uma observação que o pagamento do resgate não vai garantir a devolução dos dados, tá? Não garante. Então, está correto afirmar somente os itens 1 e 3, gabarito letra C. Tudo bem? Gabarito letra C aqui. Vamos lá agora para uma questão aqui da Banca Selecon, né? Uma questão da Banca Selecon. Banca Selecon aqui falando sobre redes sociais. Muito legal aí, porque a maioria das bancas vem cobrando bastante a questão de redes sociais. Redes sociais são estruturas formadas dentro ou fora da internet. Por pessoas e organizações que se conectam a partir de interesses, valores comuns, no mundo virtual, são sites, aplicativos, etc. Então, aqui ele está falando só um pouquinho do que é rede social, né? Do que a gente usa. Mas as questões, a Selecon, ela gosta muito disso aqui, ó. De trazer afirmativas para você julgar. E é o que a gente vai fazer aqui. Julgar as afirmativas. Item 1. É a maior rede social corporativa do mundo. Assemelha-se bastante com as redes de relacionamento, mas a diferença é que o foco são contatos profissionais. Ou seja, em vez de amigos, tem-se conexões. Em vez de páginas, tem-se companhias. Então, veja, aqui o foco, ele é profissional. Qual é o nome da rede social hoje que você utiliza com foco profissional? É o LinkedIn? Sim, LinkedIn, beleza. É o Pinterest? Não, o Pinterest é uma rede focada mais em imagens, né? Você procurar imagens, banco de dados de imagens. Então, a letra B, não. Então, a letra D também não, porque ele fala de Pinterest. Então, sobrou aí a letra A e a letra C. Item 2. É uma rede social. Se ele falou rede social, eu já posso eliminar a letra A. Por quê? Porque Bitcoin é uma criptomoeda, é um dinheiro virtual, tudo bem? Então, eu já posso eliminar a letra A, porque ele falou rede social. Mas vamos ler aqui. É uma rede social de compartilhamento de fotos e vídeos entre usuários, com a possibilidade de aplicação de filtros, atualmente direcionada para o uso em celulares. Está falando do Instagram, o Instagram, o Insta. Legal? Então, rede social aí. LinkedIn é uma das redes sociais profissionais que mais cai nas provas de concurso. Se você até não tem usuário, até sugiro que você utilize o LinkedIn, tem o seu perfil lá, que ali vai contar a sua vida profissional, sua carreira profissional e de estudante. Vamos lá para a nossa última questão aqui, pessoal. Última questão, onde a gente vai resolver uma questão de Excel. Óbvio, Excel aí, que todas essas três bancas gostam muito. Então, sobre o Excel 2000 e 2019, legal, opa. Sobre o Excel 2019, ele diz ali, Em E10 foi inserido uma expressão que multiplica o código na célula D10 pelo valor de referência em D7, usando o conceito de referência absoluta. Então, veja quantas informações eu tenho aqui. Primeiro, ele falou de uma expressão que multiplica. Então, se eu olhar as alternativas aqui, tudo bem, eu já sei que ele usou a expressão multi. Multi é uma expressão de multiplicação. Assim como a função soma é para somar, a de multiplicação vai multiplicar um pelo outro. Legal. E ele falou uma coisa muito interessante aqui, que ele utilizou o conceito de referência absoluta. A gente sabe que o conceito de referência absoluta é representada pelo símbolo do cifrão. Que é quando eu tenho um cifrão nas células lá, travando as células. Então, uma coisa que eu já te mostro aqui, olha que interessante. Quando eu olho as alternativas, você vai ver que na função multi, o símbolo que eu estou procurando de referência é o cifrão, correto? Beleza. Então, se eu olho, por exemplo, a letra D, que tem o símbolo desse E comercial aqui, do concatenar, e a letra C, que tem o mesmo símbolo, eu já vou eliminar a letra C e a letra D. Porque o símbolo ali não condiz com o que ele está pedindo. Legal? Então, vamos ver agora, continuando. Item 2. Para finalizar E13, foi selecionado e adicionado o recurso conhecido como autossoma, o botão para somar automático, por meio do ponteiro do mouse, o que resultou na inserção de uma expressão nessa célula. Então, veja lá. Em E13, aqui, a célula E13 é essa daqui que ele somou. A célula E13 é essa daqui. O que ele somou? Ele somou todos os valores daqui até aqui. Ou seja, ele somou da célula que vai de E10, que é essa célula aqui, E10, deixa eu até marcar aqui, de E10 até o quê? E12, correto? Então, ele somou de E10 até E12. Muito bem. Se eu olhar as expressões aqui, você vai ver que a letra A, ele somou aqui, E10 e E12. Lembra que ponto e vírgula é E e dois pontos é até? E na letra B, está aqui, ele somou de E10 até E12. É os dois pontos aqui. Dois pontos é até ponto e vírgula E. Então, daí fica fácil eu saber que o gabarito é a alternativa letra B. Então, por exemplo, uma das características da Selicom é eu me ligar nesses detalhes, nessas regras do Excel, porque isso vai ajudar muito a eu ganhar tempo para resolver as questões. Tudo bem? Ganhar tempo. Então, o gabarito nosso aí dessa última questão ficou a alternativa letra B. Legal? E aí, se você quiser participar das próximas aulas focadas em questões dessas bancas, ali a gente poder resolver mais questões, tá? Eu já tenho aulas programadas e para você receber o aviso dessas aulas, o link do grupo está na descrição do vídeo, tudo bem? E eu espero você aí nas aulas ao vivo focado nas questões para a Secretaria do Estado de Saúde 2023. Beleza? A gente se fala aí na próxima aula. A gente se fala aí na próxima aula.